Ouvem-se a cantar São moças trigueiras São as cantadeiras Vão a desfilar Vão a desfilar Cantando com gana São moças trigueiras São as cantadeiras E ao mal em jana Ó olhos, ó olhos Ó olhos, ó balas Tu que tens amor O que tens amor Que já me não falas Aqui nesta terra Ouvem-se a cantar São moças trigueiras São as cantadeiras São as cantadeiras Vão a desfilar Vão a desfilar Cantando com gana Cantando com gana São moças trigueiras São as cantadeiras E ao mal em jana Ó amor, amor Ó amor, às vezes Os dias pequenos Os dias pequenos Os dias pequenos O dias pequenos Me parecem meses Aqui nesta terra ouvem-se a cantar São moças trigueiras, são as cantadeiras Vão a desfilar, vão a desfilar, cantando com gana São moças trigueiras, são as cantadeiras E ao mal é de jana São moças trigueiras, são as cantadeiras E ao mal é de jana